10 horas e 8 minutos em Mato Grosso do Sul. CBN em pauta com Edir Viegas. Edir Viegas já está aqui no estúdio da CBN Campo Grande. Edir, o assunto hoje que está tomando conta em Campo Grande é a greve dos professores da Rede Municipal de Ensino. Você trouxe aqui há poucos dias a informação de que os professores haviam assinado um contrato com o ex-prefeito, um acordo com o ex-prefeito Marquinhos Trade, e que esse acordo agora, não sendo cumprido o pagamento, esse acordo aí dá umas garantias legais para o município, e a greve não se justificaria. O que está acontecendo? Oi, bom dia, Lígia. Bom dia a todos. A situação é preocupante, amanhã nova paralisação, ocorreu já uma essa semana. Acontece o seguinte, no dia 25 de março, o prefeito Marcos Trade, o então prefeito, enviou à Câmara Municipal um projeto de lei estabelecendo os períodos deste ano e do ano que vem até 2024 para a integralização de valores para que os salários dos professores atinjam o piso nacional da categoria, ponto. E assim ficou estabelecido que agora, em novembro, haveria uma incorporação aí de 10,39% aos salários dos professores. Ok. Ocorre que o município hoje não tem dinheiro para fazer essa integralização, esse pagamento. Na confecção da lei, que teve a anuência da ACP, foi inserido no projeto o artigo 2º, que ele criou uma situação bastante complicada para se resolver. O que estabelece a lei? Que o pagamento vai ser feito desde que o município não estoure os índices da lei de responsabilidade fiscal. E quando a lei foi sancionada pelo prefeito Marquinhos Trade, já estava estourado esse limite. Os professores, não sei se não se atentaram a isso ou a Câmara, e a lei foi aprovada dessa forma. Hoje, a prefeita não tem dinheiro para pagar o salário, para pagar essa conta. E os professores têm todo o direito de cobrar o recebimento, afinal de contas é uma lei. O que acontece? A prefeita, se ela pagar, ela incorre em crime de responsabilidade. Se ela não pagar, ela vai ser aí, enfrenta uma greve de professores. E o que chama a atenção é essa situação, como é que se resolve isso, Lígia? Então, Edir, mas aí, só para a gente esclarecer, os professores, eles estão exigindo aí 10,39% de reajuste neste mês. A prefeitura ofereceu 4,78%, mais uma bolsa de alimentação no valor de R$ 400, e a prefeita informou que isso será pago. Então, independentemente do acordo, que não foi agora aceito, para poder eliminar essa possibilidade de greve, esse pagamento vai sair. Então, eles vão ter, dos 10 pontos que eles gostariam, eles vão receber aí 4,78%, mais a bolsa de alimentação. É, não, mas é que é o seguinte, esses 4,78% é para todo o conjunto de servidores. É a correção inflacionária. Isso, para todos eles. Inclusive o professor, então, teria direito a esses 4,78%, mais os 10,39%. Então, a prefeita tentou aí uma saída com esse valor de vale alimentação, a categoria não aceitou. Mas o que que fica aqui, que é a nossa preocupação, Lígia? Algumas pessoas já nos procuraram. Nós estamos aí a 20 dias do fim do ano letivo. Nós estamos aí 110 mil alunos. Os pais já programaram as férias de dezembro, de janeiro. De repente, se você para agora, você faz com que a criança, o jovem, não conclua o calendário letivo. E o ano letivo não vai acabar esse ano. Pois é. Então, você cria uma situação que joga para frente. Eu não sei, começa a entrar dinheiro novo nos cofres da prefeitura agora, no final do ano, com essa injeção de 1,1 bilhão do governo do estado, que pagou salário dos servidores, vai pagar todos os três salários, né? Com o próprio pagamento de salários do município, em janeiro você tem já entrada de IPVA, uma série de tributos. Você consegue tentar equacionar. Hoje, a situação da prefeitura, pelo que nos informaram, não tem como pagar. Mas aí a gente tem um agravante dentro disso, né, Edir? Que ainda é o inchaço com servidores comissionados na máquina pública, né? Exatamente. Porque também isso não adianta só se você falar, professor, tenha paciência. Tudo bem. Mas aí você tem que ter o lado de cá. Prefeita, qual é a atitude que a senhora vai tomar para tentar reduzir esse comprometimento do teto com a folha de pagamento? Tem que exonerar. Hoje nós temos uma informação que já havíamos dito aqui na CBN, é questão de meses. Exonerar e tornar eficiente, né? Exato. Não adianta só exonerar, mas é preciso tornar o serviço público mais eficiente. É, mas veja, Elígia, que você tem aí quase 10 mil servidores entre PROINC, contratos temporários e cargos em comissão. Isso gera 30 milhões por mês de despesa para a prefeitura. E não foi. Até agora, essas pessoas estão aí trabalhando. Isso é o que foi herdado pelo prefeito. Exato. Uma herança da prefeita, entre as várias heranças, né? O governo de estado anteontem, por exemplo, que está numa situação fiscal muito melhor, exonerou acho que 90 pessoas. Foram exonerados, comissionados. Então, os dois lados têm razão no final. Porque se a Adriane Lopes der um aumento, sem ter recurso para tanto, ela incorre em crime de responsabilidade e pode ser caçada. Se, eventualmente, o presidente da Câmara assumir a condição de prefeito, se ela for caçada, ele também não vai poder dar, senão vai ser caçado também. Então, não tem como resolver sem dinheiro. Fica aqui a nossa torcida, o nosso convite é que as duas partes serenem os ânimos, né? Que se estabeleçam um diálogo e mais paciência, gente, porque não tem jeito. O Brasil está nessa situação, nós estamos vendo aí, nível federal, o estouro do teto de gastos em bilhões e bilhões de reais. E aqui não é diferente. E a prefeita herdou, teve uma herança maldita aí do seu antecessor, e ela não vai resolver tão rápido. Mas daqui até janeiro, eu acho que entrando dinheiro novo, pode chegar num acordo. É isso que a gente torce, Lígia. Bom senso, né? Bom senso, para que não seja todo mundo penalizado, né? É isso, Edir. Muito obrigada, então, pela sua participação aqui. Um bom dia para você. Eu que agradeço. Bom dia, Lígia. Bom dia a todos e bom final de semana a todos. É isso. A gente se vê na semana que vem, então. Isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí